Está em busca de cartas Pokémon e não sabe aonde comprar? Então venha conhecer o Chuck TCG, a melhor loja TCG do Brasil. Lá você encontra desde as cartas mais antigas e raras até as mais atuais. Seja você colecionador ou jogador, todas as informações você confere no link na descrição do vídeo. Pensou TCG? Então é Chuck TCG, a melhor loja pra você! Saudações, amigos! Camaleão aqui! E no vídeo de hoje, pessoal, venho com a parte final da série de diferenças de sexo entre os Pokémon. É isso mesmo. Nós fomos de Kanto a Sinnoh e conhecemos diversas diferenças entre alguns Pokémons. E agora nós vamos pra parte final, que é o Nova e Kalos. É isso mesmo. Agora você deve estar se perguntando, por que a Lola não vai ter vídeo? Simples, a Lola não teve nenhum Pokémon com diferença entre os sexos. É isso mesmo. Até mesmo suas contrapartes de Kanto, que acabaram ganhando a Lola Forms, não possuem diferenças entre os sexos. Por incrível que pareça. Outra coisa que vale ressaltar aqui, são as Mega Evoluções. As Mega Evoluções também não possuem diferenças entre os sexos, tá? E esse vídeo não vai ser tão grande, afinal, desde o Nova, eles começaram a reduzir drasticamente as diferenças entre um Pokémon e outro. Eu não sei o motivo, mas acredito que seja para não criar diversos Pokémon. Então eles meio que diminuíram isso. Uma pena. Mas, mesmo assim, temos cinco Pokémons para analisar aqui e mostrar para vocês a diferença entre cada um. Vamos lá então. Começando por o Nova. Mais precisamente, o passarinho da região. É isso aí, o Unfezante. Consegue ver a diferença entre os dois? Bom, isso é uma das coisas que vai acontecer daqui para frente. Não tem tantas coisas tão escondidas assim, como tinha nas regiões passadas. Agora as coisas são bem evidentes, tá? E no Unfezante a gente já consegue ver isso. O macho possui uma máscara cor-de-rosa com umas extensões bem longas. Já a fêmea não possui nenhuma máscara em seu rosto e possui uma pena curvada na parte de trás de sua cabeça. Já no corpo desse Pokémon, a parte inferior, o macho possui um tom verde e a fêmea um tom marrom. Muito legal, né? Pulando agora para o Freelish. É isso mesmo. Bom, a diferença mais evidente que podemos observar com certeza é a cor. Enquanto o macho é azul, a fêmea é rosa. Isso é muito legal. Mas você pode observar que tanto a coroa em sua cabeça, quanto os olhos e o pescoço, ambos possuem severas diferenças. É isso mesmo. É possível notar também que a fêmea sempre está sorrindo, enquanto o macho sempre está com uma aparência brava ou triste. Já da cabeça para baixo, ambos possuem diferenças também. Enquanto o macho tem um formato mais puxado para uma estrela, com pontas, a fêmea parece ter um corpo mais puxado para um formato de uma flor. Já sua forma evoluída, Jelicente, também possui diversas diferenças. A evolução do Freelish carrega muitas características da sua primeira forma. Cor, corpo e tentáculos. Porém, o olho da fêmea agora é maior e possui dois cílios cada. Os machos têm um revestimento facial que assemelha-se a um bigode, enquanto as fêmeas possuem uma espécie de colar. É importante notar também que a fêmea possui a boca no formato de um coração. E o macho, bom, a boca do macho se encontra escondida por baixo do bigode. E esses foram os de Unova, pessoal. Realmente pouquíssimos Pokémon e isso não é diferente em Kalos. Começando pelo Firework, é isso aí. O macho possui uma juba grande, possui um corpo mais esticado e as pernas dianteiras estão metade na cor marrom. Já a fêmea tem um cabelo longo, que se assemelha a um penteado de rabo de cavalo. E a maior parte das pernas está na cor marrom. A cauda do macho tem uma divisão, enquanto a da fêmea não possui essa divisão. E por fim, temos o Mio Stick. E aí, consegue ver a diferença? Com certeza, né pessoal? Os machos possuem a maior parte do corpo na cor azul e com alguns destaques em branco. Já as fêmeas, acontece o inverso, mais branco e pouco azul. Os olhos do macho são verdes com um azul claro, enquanto os da fêmea são vermelhos e amarelos. É importante notar também que a forma dos pelos na cabeça e no pescoço são diferentes. E a cauda e as orelhas também são diferentes entre o macho e a fêmea. Ao contrário da maioria dos pokémons, os movimentos que o Mio Stick podem aprender variam de acordo com o sexo. Os machos aprendem mais movimentos de status e as fêmeas aprendem mais movimentos de ataque. E também há diferenças nas Heiden Abilities, é isso mesmo. O Mio Stick macho pode aprender Prankster, como Heiden Ability. E as fêmeas podem aprender a Heiden Ability Competitive. Bom pessoal, então essas foram as diferenças entre os pokémons Dilnova e Kalos. É uma coisa bem interessante que eles acabaram adicionando em Sinnoh. E depois eles parecem que não gostaram tanto da ideia de ficar criando sprites diferentes para os mesmos pokémons. Então, para não perder o costume, eles acabaram criando um ou dois em cada região. Menos em Alola. O que é bem estranho, porque o Raticate Encanto possui diferenças entre os sexos. Mas o Alola Raticate não possui, o que é bem bizarro. Mas mesmo assim, eles acabaram decidindo por não adicionar. E assim vai ficar. Uma pena. Espero que em futuras regiões, essas diferenças retornem com os novos pokémons. Eu gosto muito disso, eu acho isso bem legal. Principalmente para a temática de pokémons, que também é colecionar e pegar todos os pokémons. Então, é bem interessante quando você tem o mesmo pokémons, mas tem que capturar tanto o macho e a fêmea por conta de suas diferenças. Acho isso incrível. De qualquer forma, pessoal, o Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Não esqueça de acompanhar a série inteira, se você ainda não viu. Temos de todas as regiões, com todos os pokémons que possuem diferenças entre os seus sexos. Beleza? Um abraço, amigos. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.